Tô, tô, tô no controle desse aqui AAAAAAAH E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V E hoje galera, eu acho que vocês lembram dessa missão aí Essa é a missão em que o Michael é preso pelos chineses naquele açougue malucão lá E o Franklin, ele recebe Ele recebe Essa cena é muito louca, mano Ele tem que ir resgatar, né Porque o Michael e o Trevor, eles estão tretados E o Franklin tem que ir lá resgatar o Michael, certo? E hoje nós vamos saber galera, o que acontece se o Franklin não salvar o Michael, mano Sim, nós vamos deixar ele presos lá Até saber o que vai acontecer O que vai acontecer? Enfim, vai ser mais ou menos parecido com aquele vídeo Do Nicrotério, né Que a gente buscou saber o que acontecia E tentou mudar algumas coisas A gente vai tentar mudar algumas coisas lá Bom pessoal, o seguinte Antes da gente iniciar aqui Esse teste E essa curiosidade Se você joga o GTA V no PC Você é um PC lover como eu Vai aqui na descrição E precisa de grana Achei que moda, resolve seus problemas financeiros Também da antiga geração Playstation 3, Xbox 360 Moleque Bom, tem pacotes lá de 750 mil Até 20 bilhões, mano É dinheiro Acho que vai vir Pode ser, ela deve ser mais cara do planeta Ainda vai sobrar dinheiro pra você, beleza? Bom, você pode parcelar no cartão E você pode pagar meu boleto Enfim, vamos começar a minha missão Vou cortar essa cutscene aqui do Trevor doidão Trevor é muito maluco Ele vai dar uma porrada no cara ali daqui a pouco Eu queria ver a porrada Mas não vou deixar Vai, vai, vai Vamos dar uma pra ele, vamos dar uma pra ele, vai Enfim, ó O Trevor não tá em boa Pra onde será que o Trevor vai? É porque a gente quer saber tudo aqui no jogo Muito bem Olha lá O Michael tá preso, velho Será que eu consigo? Não dá, não dá, não dá Olha os chineses aí, ó Os caras falam que eu Trova a namorada dele Vai Aí ele ligou, hein? Não, ó Já tá me pedindo pra Pra mim trocar pro Pro Michael Já tá me pedindo Trocar pro Michael, não Já tá me pedindo pra trocar pro Pro Franklin Bom, o tempo tá acabando Olha lá Eu acho que não dá mais nem pro Vai conseguir Dá, dá ainda Dá pra colocar essa câmera aqui Não tem nada ali, velho Pra onde ele vai? Vê, não vai acontecer nada Ah, virou Virou? Não, não virou Caraca Velho A máquina ficou Transparente Caraca A máquina ficou transparente Que loucura Deve ter bugado, velho Enfim Como a gente pode ver O Michael acaba morrendo Mas essa máquina Ela ficou transparente, mano Aí, ó Ela tá transparente Tinha uma máquina Trituradora aqui, ó Só viu Só o melado, só Mas não apareceu Nem o Não apareceu Nem o Coisa Ó, vamos tentar tirar O Michael daqui Será que a gente consegue? O que é isso aqui? Olha, dá pra Peraí Dá pra excluir? Ué Não, não, peraí Aaaaa Olha aí Olha isso Soltamos Sai daí Sai daí Que isso, cara Sai daí Michael Aí, aí, aí Eu não tô lá Eu não tô lá Onde o seu Michael Tá aqui? Onde o seu Michael Tá aqui? Vai embora Vai embora Vai embora Aí, aí What the fuck Caraca O que que aconteceu? Peraí Eu vou trocar Pro Eu vou trocar Pro Olha isso Será que a gente consegue Encontrar ele ali na rua? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Encontrar ele na rua Caraca Ele tá na rua Galera Olha só, velho A gente trocou Olha onde o Michael Tá aqui, mano Bora, Michael Ih, maluco Ele não vai conseguir entrar, não Entra Entra aí Vai, jogo Libera o cara Caraca O maluco Ele tá Ele tá frisado Não dá pra mexer E se eu trocar Pra ele Caraca Que merda Que eu fiz aqui Aí, aí Aí, aí O que que eu fiz aqui? Não vai embora Não Eu vou entrar lá Vou meter bala Nos 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 Caraca Eu tô andando aqui dentro Será que essa máquina mata? Não Tinha essa máquina No Na verdade Tinha, né Que bugou Tá ligado Caraca, moleque Que louco, velho A máquina me triturou, velho Mano, eu gostei dessa brincadeira Vou fazer isso com o chinês Triturado lá, galera Cacete, velho Aqui é uma arma Olha isso Eu quero ficar com a câmera Olha lá, olha lá Que merda é essa, mano Vou chamar a polícia Dane-se Vou chamar a polícia Peraí Vou chamar os gambé Aê Olha o cara lá atrás Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Vou matar os caras aqui Peraí Peraí Calma aí, gente Olha aí Cara, tá focado Ai, eu não aguento, cara Esse jogo é demais Não dá, não, não dá Esse jogo aqui É muito pra mim, velho A máquina não tá transparente Então tá Vamos colocar esse cara aqui A gente vai finalizar, tá, galera A gente vai finalizar o vídeo Beleza Aê Eu tô controlando o bonequinho ali agora Tô no controle desse aqui Aí, 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 aí Excelente Tinha que bugar Tinha que bugar Consegui bugar Consegui bugar Sabe como é que eu tô ali? Perfeito Ah, ele desprendeu, velho Ele tá vivo Galera Galera, já Olha lá o Mike aqui O Mike aqui Mano, não dá, velho É muito Mano, que zoeira, cara A gente foi triturado ali Olha o policial aqui Deixa eu trocar o policial Vamos lá, policial Vamos ser triturado O Mike tá morto agora Vamos lá, vamos lá Vamos ser triturado aqui Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Ah, agora não pega, velho Até uma próxima Tá bugado, hein E Fui Tchau 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 Tchau